Rapaziada, seguinte, estamos indo viajar agora pra um show do Analdinho e mano, olha quem veio comigo, eu mesmo, primeiro show meu, e eu tô ansioso e eu estava esperando tanto nesse momento, é, vai ser diferente, vocês vão ver o que o Bini Bini News vai fazer, inclusive essa batatinha aqui, tem batatinha aqui, obrigado, eu vou pegar um pouquinho aqui, porque a minha acabou, entendeu, e aí já que você tá vindo, é assim que funciona no show, entendeu, ah, entendi, essa parte aí realmente não me falaram não, mas tudo bem, não, mas tem que pegar, Primeira vez eu tenho que aceitar, né, não, o cara acabou de chegar, já tá aceitando a janelinha, pelo amor de Deus, rapaziada, acabamos de entrar aqui agora no ônibus, e mano, olha isso, Bini, sério, que ônibus é esse, mano? Eu nem sabia que existia ônibus assim, mano, de verdade, olha isso aqui, mano, tem uma cama, outra, mais uma e uma aqui em cima, além dessa cama que tem aqui atrás, olha o tamanho disso aqui, mano, é quase como uma cama de casal, bora que não é só isso não, tá? Olha só, frigobar aqui, tem mais um frigobar ali na frente, inclusive, olha quem que tá indo viajar com a gente, Lala está aqui com a gente, É simples, né, gente, eu não posso faltar, sem a Lala também não tem chute, entendeu? Só tá faltando, né, Naldo, né, que isso, mano? Três, 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 como assim, velho? Também, por que que você tá em cima do negócio também? Eu quero ocupar todos os lugares que é disponível aqui, eu quero usar, não, não, minha cama você vai ocupar não, minha cama aqui, ó, é eu e minhas guloseimas que eu comprei, entendeu? Enfim, ó, dá licença, vou fechar minha cortininha, que agora eu vou assistir o filme, dá licença, tá? Tchau! Ai, que delícia de ônibus, mano! Algumas horas depois, rapaziada, a gente acabou de acordar, mano, com um barulho muito forte no ônibus, Ô, Vini, você sabe o que foi isso? Foi a pior acordada que eu já tive na minha vida. Sério? O que que tá acontecendo? O ônibus tá voltando. Eu não sei, mano, não sei o que tá acontecendo. Olha isso, tá indo pra trás agora, a gente deve estar em alguma cidadezinha no meio da estrada. A gente não sabe o que aconteceu, tá ligado? Será que eu consigo sair? Caraca, rapaziada, tá todo mundo aqui na porta, sem entender o que tá acontecendo. Olha isso, o ônibus tá indo pra trás, tá ligado? Pra lá é pra frente, pra cá é pra trás, o ônibus tá indo pra trás. É, Vini, eu não sei o que tá acontecendo, mano. É real, né? Que isso? Gritaram lá, você viu, né? Gritaram lá. Tá perdendo alguma coisa, hein? Vamos fazer o seguinte, Vini, vamos deitar, vamos deitar na cama. Lala, tá bem? Tô, enquanto eu vou. Tá, vamos deitar, vamos ficar de boa, vamos esperar o dia de amanhã e chegar logo no nosso destino. Bom, rapaziada, já chegamos aqui no hotel. E a gente já chegou fazendo o que, Vini? Coisa mais importante, né? Comendo de novo. Eu peguei aqui um bolinho, um cafezinho e um milho. É, um milho, não tem nada a ver, mas eu vou comer um milho. Vamos chegar, vamos nos adaptar e depois vamos direto pro teatro pra encontrar com o Reinaldo, né? É isso, isso porque o Breno falou que não tomava café da manhã. Não, não, eu não tomo café da manhã. Mas hoje eu abri uma exceção. Conhecendo aqui agora o quarto pela primeira vez. Vini já entrou, forte e legal. Eu moraria aqui, tranquilo. Olha, tem mais, ó, tem um banheiro. E aqui tem outra. Uai, essa é uma cama. Aquela é outra. Não. Não. Pera aí. Cama é esse aqui? Você quer brigar pela cama? Nós vamos brigar pela cama, hein? Parou o Impa pra ver quem fica com a cama melhor, hein? Eu sou o Impa, então se eu ganhar eu fico com a cama e se você perder você deixa eu ficar com a cama. Pode ser? Pode ser, mas... Tá, vambora. Impa, 3, 2, 1 e... Vai. Impa, ganhei, eu fico com a cama. Pega as suas coisas, leva pra lá. É, isso. E a cama é minha. Tchau, vim, tchau. Pensa muito... Deixa eu fechar a minha porta. Dá licença, viu? Tchau. Ganhei a cama. Melhor cama de todas. Rapaziada, decidimos sair agora. A gente vai encontrar com o Reinaldo. E olha esse hotel, mano. Parece que a gente tá alto, né? Mas quando a gente olha pra cima, olha como é que fica. É muito mais alto que a gente imagina. É, bizarro. Vamos logo. A gente tem que encontrar o Reinaldo porque a gente tem que almoçar. Caramba, rapaziada. Chegamos aqui no andar do Reinaldo. E olha a altura que a gente tá agora, mano. Tamo quase no teto do negócio. Vamo lá, Vini. Eu acho que é pra lá. Vamo embora. Já estamos no elevador. Viemos buscar o Reinaldão. E onde que a gente tá indo agora, Reinaldão? Olha, eu quero almoçar. Eu não comi nada desde o café da manhã. Eu comi. Eu e o Vini e a gente... Não, a gente não comeu não, né, Vini? Não. Não, não comemos nada não, não. A gente vai lá comer junto com você. E olha, tinha onde que você ia comer? Hambúrguer, carne, comida. No caso, tudo isso é comida, né? Mas eu vou na carne. Eu vou na carne. Carninha. Carninha. Vamo embora? Voração na carne. Topo também, Vini? Carne? Então vamo embora. Bora pra carne. Beleza, rapaziada. Já comemos tudo. Os pratos já estão vazios. Reinaldão pegou de todo mundo, inclusive. Inclusive, eu deixei um pouquinho pra você aqui, ó. Só que como você ama o que é o Vini, que é o Vini? Vini. Faz a boa, hein? Isso. Tudo mesmo. Pegou do garfo dele e botou no caboclo. É isso mesmo? Agora chegou a conta. Agora é a hora aqui. Nossa, o jogo. Vamo pegar três cartões pra eu baralhar e o que ele escolhe é paga. Vamo. Se eu vou pelo Ludo. Vamo fazer, vamo fazer. A gente tava jogando o Ludo aqui. Era o Breno, né? É porque a gente tava jogando o jogo e eu perdi. Então, o jogo vai ser o seguinte. Eu, o Breno e o Vini vão botar o cartão aqui e vão pedir pro garçom escolher. O que o garçom escolher não paga os hotéis de vídeo. Excelente. O garçom vai escolher quem vai se salvar. Perfeito. O cartão do Reinaldo já tá aqui. Eu não trouxe carteira, então o meu cartão é até. Seu cartão tá aí. Eu também não trouxe carteira, então vou colocar o cartão do hotel pra simbolizar o meu. Garçom, escolhe um e o que você escolher vai tá salvo. Rapaziada, acabaram de escolher o cartão do Vini. Já era, mano. Vai ter que pagar tudo. Ah, não. Se bem que você tá salvo e aqui tem uma grande chance. É, eu que tô salvo. Você tá salvo. Soprou pra gente. Soprou pra gente. O cara comprou uma porção gigantesca, o que eu vou ter que pagar, mano? Fazer o quê, né? Foi o jogo. Chegamos aqui no local onde vai ser o show. Já tamo todo mundo aqui, ó. O Vini, Reinaldo tá ali. Você tá usufruindo do quê? Isso aqui? Isso aqui é inflável, sabia? Sério? É inflável. Da hora, né? Pois é. Agora é só começar os preparativos e daqui a pouco a gente já sobe no palco. Inclusive, mano, o Reinaldo tem uns negócios aqui, ó. Tudo do camarim dele, ó, suspiro. Reinaldão, posso pegar? Pô, a casa é sua, velho. Ah, não demorou. Então, pegar um pouquinho, tá? Mas aí você me fala se você quiser alguma coisa. O quê? Deixa eu ver, eu sou pra mim, vou deixar mais tarde, né? Não, vou deixar um. Não, porque você falou pra eu pegar, então eu vou pegar. Vou pegar, vou levar lá pro meu camarim. Tá, pega com você aí. Pronto. Falou, gente. Até mais. Até mais. Tchau. Rapaziada, olha que da hora. Saindo do camarim do Reinaldo, já dá de cara no palco, mano. Olha isso, mano. Já tamo na cara do palco. Olha o tamanho do lugar. É, vamos colocar o microfone agora e vamos começar os ensaios. Rapaziada, olha quem apareceu. O Reinaldinho. Tá pronto, Reinaldo? Pra participar? Tá pronto, Reinaldo. É o show de hoje, eu sou prontinho pra participar. É você, Vini? É você, né? Eu vim à toa, eu vim pro meu tio. Mano, o Vini vai aparecer ali agora. A galera vai ficar louca achando que o Reinaldo vai estar embaixo dessa máscara. Eu quero ver até a reação quando você tirar a máscara e mostrar que é você. Tomara, que a galera goste, né? Tomara, eu vou filmar quando a gente for lá. Ah lá, ah lá. Ah lá, o Vini vai entrar, o Vini vai entrar. Mano, muito bom. Tá todo mundo achando que é o Reinaldo, mas não é, tá ligado? É o Vini. É o Vini, ele vai entrar. Não, muito bom. Agora você vai entrar. É o seguinte, eu tenho uma surpresa pra fazer pra galera, tá? É, no seu show, é o seguinte. Eu tô vendo essa viseira sua que você usou no show, ela é bonita, vermelha, um vermelho diferente. Me empresta ela aqui rapidinho, viu? Eu vou entregar pra alguém que tá sentado, tá? Alguém, só pra quem tá sentado, eu vou entregar pra alguém. Deixa eu ver quem pode ser. A viseira que ele usou, hein? Pra você, toma, toma. Pra você, a viseira do Enaldinho. É, desculpa, tá? Enaldo, você tem um monte de viseira dessa? Desculpa, a que você usou agora é dele. É pro inscrito canal, exatamente. Fechou? Obrigado, viu, gente? E aí Legenda por Sônia Ruberti